Fala galera, beleza? Marlon Castro aqui do canal M20 de Cultura E mais uma surpresa aí, vídeo diário de manhã, o que que é isso? Mas o que é isso? É isso! Vídeo diário de manhã, pois é Agora vamos fazer o seguinte, vamos levar uma... Uma turnê assim, é porque ontem eu não gravei vídeo Não gravei vídeo e hoje eu tô partindo de manhã gravando vídeo e de tarde vai ter outro Esse aqui é o vídeo de ontem, então ontem foi dia 16 Então, como se fosse o dia 16 Eu vou fazer um leve tourzinho aqui assim, ó Mostrar como é que tá ficando a coleção depois de limpa Tá? E aquela lá no cantinho, aquelas fitas lá no cantinho são... Até a caixa ali, ó Tudo mofo, tudo mofada É isso aí O que acontece? Como eu tava mostrando da outra vez as minhas fitas E eu sei que vocês gostam de vídeos assim onde eu mostro minha coleção Tô mostrando mais uma vez aí Só que agora, vamos cair nessa prateleira aqui Que eu vou degustar um pouquinho A gente vai degustar um pouquinho do que tem aqui O que acontece? Tem algumas fitas também que eu tenho que tirar aqui Eu vou mexer aqui nessa semana Semana que vem eu tô nessa prateleira Ou nessa daqui Aqui em cima Tem quatro aparelhos de videocassete Né? E uma caixa de um cliente ali com fita já limpa Que eu já limpei Bom, aqui a gente tem um negocinho pra mal-olhado Que eu ganhei quando eu fiz 22 anos De uma amiga É... Tem documentários que eu acho bem interessante Por exemplo, esse daqui, ó Religiões, Catolicismo, Ortodoxo, Romano Aqui é muito interessante Muito interessante, né? É... Vou ter que botar pra lá também Que tá querendo mofar Inclusive a capa O que acontece? Essa fita aqui eu achei na água também, né? Eu achei na água Eu já botei pra cá Em vez de botar pra limpeza Mas tem muitos anos Eu já cheguei a assistir essa fita uma vez E ela fala Das religiões Com base no... No cristianismo, né? Tudo que veio de Constantino pra frente Pra quem não sabe aí O cristianismo foi inventado pelo Constantino Né? Que antigamente o... A religião com base em Cristo Em Jesus Era muito perseguida Eu aprendo muito com esses documentários Vocês não tem noção Tem os desafios da vida, né? Tá aqui Os desafios da vida Mas o que acontece? O desafio da vida Ele é distribuído pela Abril Filmes Abril Vídeos Alguns tão aqui Outros tão ali É porque eu andei assistindo Os desafios da vida Século de Guerra Eu tinha... Mais ou menos esse daqui De século de guerra Não era a coleção toda Mas eu tinha uma quantidade bem expressiva Mas o que aconteceu com o século de guerra Que é o meu comentário Que fala sobre guerra Sobre os maiores ditadores, né? Dos continentes É... Mofou algumas Outras partiram Então tá pra manutenção Desde o ano retrasado Tem que estar lá Com mais três anos Que eu não mexo Querendo tirar a mofa Eu não consigo, velho Preciso de ajuda Preciso muito de ajuda Inclusive esse espaço aqui É um espaço que precisa de prateleira Não tá dando Eu quero deixar esse aqui Perfeito Com móveis e tudo mais Mas eu confesso Que é muito difícil É muito difícil Mas não é impossível Não é impossível Então eu vou me virando Com o que tem Eu acabei fazendo Esse... Essas prateleiras aqui Por exemplo Eu acabei fazendo Pra... Pra tirá-las do chão, né? As fitas do chão E acabou que ficou bonitinho Logo depois eu abri o canal Mas é isso Isso daqui É uma delas de guarda-roupa Que foi recortada Com a maquita Eu botei direitinho E, pô Virou um bom apoio Aqui As fitas depois de limpas Elas ficam assim, ó Bonitinhas Limpa Limpeza é tudo, cara Pra manter sua coleção aí Como é que eu preservo minha fita? Limpia Tá aqui, ó Por acaso não tá rebobinada Vou botar pra cá Essa fita aqui Tem que rebobinar É... Vamos lá Vamos continuar degustando aqui Mais pra cima Vamos lá Se eu consigo focar aqui Isso Mais pra cima Eu tenho a videoteca Da Globo Globo no cinema, né? Por exemplo Pegar esse... Ah, esse aqui, ó Esse aqui é um filmão O que acontece? Essa videoteca aqui São só filmes premiados Filmes premiados Aqui eu tenho um assassinato Em primeiro grau Porém, tudo legendado, né? Assassinato em primeiro grau É um filmão Gente Como é que a gente faz Pra recuperar essas capas de De papelão aqui Eu vou fazer uma experiência Hoje Inclusive eu vou levar essa fita Vou levar essa fita Por serviço Eu vou fazer um negócio Galera Dá like nesse vídeo aí Eu vou mandar plastificar essa fita Eu vou mandar plastificar Eu vou soltar ela todinha Aqui E vou mandar plastificar Vou gravar essa saga Em um lá Plastificar a fita E vamos ver se fica bom Pra recuperar essas Essa capa de papelão Porque é o maior pecado Eu tenho muita capa de papelão aqui Se der certo Eu vou plastificar 10 capas de Fita de gravação Esse aqui foi muito bom É com Kevin Bacon E... Christian Stoller O que acontece aqui, ó Inspirado num fato verídico Essa é a história Do jovem Harry Young Um jovem que rouba 5 dólares Para comprar comida Para sua irmã menor E acaba preso e condenado Seu destino É Alcatraz Cujo diretor Milton Glenn Sabe que tem poder Para dominar Cruelmente a vida de todos Mas Young Resolve envolver-se Em um fracassado Plano de fuga Por isso É mandada solitária Por 3 anos Apanhando diariamente Ele aprende a cultivar Um sentimento Que jamais imaginou Um ódio mortal Pelo colega de Sela Que o delatou Ao sair da solitária O Young Se vinga Assassinando o delatou A sua vida agora Está nas mãos De um jovem advogado Que durante o processo Aos poucos descobrindo As barbaridades Que o diretor Da penitenciária Fazia com os seus prisioneiros O que acontece Ele fica Ele fica doido O Kevin O Kevin Bacon Eu ia falar Kevin Costner Ele interpreta Um rapaz perturbado Muito doido E de verdade Quem assistiu esse filme aqui Não esquece É um filmão É um daqueles filmes Que faz você sair diferente Da sala Eu como atoa Assim Eu me inspirei muito No trabalho de projeção dele Assim Já tive que interpretar Alguns personagens Assim no teatro E Quando a gente observa O processo de construção Do personagem A gente chega até A se arrepiar Eu sou muito assim Sensitivo Não sensível Sensitivo Olha aí que maneiro Aí tem Predadores Gente Tá dando a hora De ir embora Eu vou ter que partir São nove e meia da manhã Agora Eu vou ter que ir embora Realmente Mas vamos fazer o seguinte Eu Vou dar uma pincelada Em todas as prateleiras Aqui Em algumas fitas De repente Hoje ainda Eu gravo um vídeo Quando eu chegar em casa Mas eu vou plastificar Essa fita aqui Vou ver qual que vai ser Pra que eu botei aqui Então Vou plastificar a fita Eu vou lá hoje Pra plastificar essa fita Vamos ver se vai dar certo Realmente Tamo junto Um abraço Curta Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se você não for inscrito E eu queria deixar Um adendo aqui Cinemagia Um documentário Sobre locadores Eu queria agradecer aqui Luciano Aurélio Que Me falou desse documentário Eu não sabia Eu assisti Vou assistir de novo Porque eu vou montar Uma resenha Sobre esse filme E eu vou deixar aqui Na boa pra vocês O link Pra você assistir Agora Eu descobri ontem Que postaram Cinemagia completo No YouTube ontem É Mas enfim A princípio Só tem na Amazon Prime Pra assistir Tá Vou lá Vou lá gente Tchau